Nós só tínhamos 50 dólares e resolvemos vir à praia. Aí ninguém queria vir porque não ia ser divertido. Aí está aqui a turma se divertindo. Se você esperar você ter dinheiro pra você se divertir, você não vai se divertir nunca. Estamos aqui na praia. Apesar que é pertinho, é uma hora e pouquinho de casa, uma hora e meia mais ou menos. Vindo devagar, vindo devagar. Aqui está o nosso amigo Makoto-kun. E aí, Makoto, como você está se sentindo? E aí, Makoto, está muito bom aí? Está tudo jóia, hein? Morihito, como é que você está se sentindo aí? Está legal. E o Miyoshi? Miyoshi? Está bom aí hoje? Esse é o nosso amiguinho japonês que vem com nós aqui. Ele não entende, mas faz de conta que não entende. Nós estamos aqui numa praia no Japão. E ali, a usina nuclear está desativada. Não tem cobrir, mas não vai se prudir. Né, Makoto? A usina não vai se prudir, né? Ela está desativada, né? Está gostoso brincar aqui, Makoto? Oh, que bom. Olha lá o pessoal na praia. E nós só tínhamos 50 dólares no bolso. Colocamos 20 de combustível. E com 15 nós comprou as coisas para comer. Tudo coisa de 1 dólar. Na lojinha de 1,99. Estamos aqui se divertindo, igual os ricos. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá.